Bom dia! Bom dia! Bom dia! Que emocionante estar aqui nesse momento enquanto a sua minha palavra meus olhos me tiram de lágrimas porque eu não tinha um momento em que eu não me via nessa solução que talvez, assim como muitas outras pessoas, desacreditadas em dados adjetivos, jovens e mulheres como o déficit federal eu também desacreditava mas continuo sempre creio que com muito trabalho com muito esforço e com muita disposição a gente chega em um lugar que a gente quer vou repetir o que o Júlio falou que o audiente pode até lutar mas o sonho continua e quando eu entrei nessa jornada eu não acreditaram que talvez eu pudesse conquistar o cargo que eu vi, eu vou roubar e é muito orgulho que eu me servo de meninas que podem não ter a mesma idade exata que a luta mas que tem a jovem do mundo tem a força da mulher e a força da menina no sangue para que nós possamos lutar para que vocês também possam conquistar o que eu, hoje, ocupo e que vou ocupar em nome de vocês então é muito emocionante quando eu estar aqui é muito orgulho eu vou ter que olhar não vai chorar que eu vou chorar quando eu estar aqui olhando pra cada um de vocês sabendo que eu também sou uma menina e que como a Cátia falou de fato, hoje eu ocupo como ocupei um ano passado um ano depois eu não estou secretária de governo sem nem pensar que talvez fosse deputada federal do estado de Maranhão eu impostei uma menina como secretária de governo e hoje eu estou sempre embaixadora desse programa junto com todas vocês junto com a Sandra que eu já tive feita junto com a Maria Clara com a Mariana junto com a Monique da Defensoria Pública vocês mulheres estão ocupando carros e mortares dentro do município e eu espero que esse momento simbólico seja só para que nós possamos ver e crer que o nosso lugar é onde a gente estiver nós meninas nós mulheres podem se ocupar com o recado vocês estão tendo um exemplo vivo de que muitas pessoas não acreditavam que chegaria contigo hoje com 23 anos deve estar fazendo uma feita pelo estado de Maranhão e é com muito é que eu estou ouvindo com muita emoção mesmo que eu recebo o carinho de vocês porque quando eu cheguei muitas de vocês me abraçaram sorriram me elogiaram ficaram felizes queriam te dar foto e aqui eu só sou uma figura que representa algo e que essa figura pode ajudar um dia porque vocês podem ser essa figura que também representam algo para outra mulher hoje vocês estão ocupando um cargo que eu também já ocupei de secretaria e que hoje sou deputada federal então tudo isso é um crescimento é a gente acreditar e trabalhar todos os dias e lógico sempre nos cercar de boas pessoas porque se eu cheguei até aqui eu não cheguei sozinha eu cheguei em todo esse grupo que me apoiou que acreditou na Amanda nossos amigos vereadores que estão aqui presentes até Odo Mara Sussão Angela Machado nossos secretários coordenadores sociedade civil todas as pessoas que acreditavam que a Amanda poderia ocupar um cargo e a Nath foi uma das pessoas que também que eu lembro que quando eu fui visitar na colunação de juventude ela virou para mim como assim a Amanda muita gente fala que o jovem é o futuro mas o jovem não é o futuro o jovem não hoje a gente tem que começar a partir de agora nós precisamos mudar as coisas a partir de agora porque aí futuramente nós abrimos corpos para outras pessoas eu como mulher como jovem com 23 anos a minha obrigação quando eu ocupar esse cargo vai ser abrir mais portas para as mulheres ocuparem cargos políticos também assim como eu assim como a Adeliel luta pelo direito brasileiro é importante também a sociedade civil lutar pelo direito brasileiro como você falou é importante que nós mulheres da sociedade que não ocupam cargos também entendam que a gente precisa abrir porta para outras mulheres que não tem mais civilidade que a gente tem que andar de mudadas como a Olga falou quando ela precisou apoiar o apoio dela cadê a Olga? a Olga? mas esse tempo isso não precisa de mais civilidade porque quando nós colocamos uma mulher na política para representar um cargo a gente está se colocando no lugar dela também porque a Amanda pode estar com o diploma a partir de fevereiro de deputada federal mas esse cargo não é dele esse cargo de cada um de vocês que acreditou no meu trabalho para que eu pudesse chegar perto e muitos acreditavam eu tenho certeza que as pessoas aqui viram a Amanda vai desistir a Amanda vai ser prediscada para outro deputado federal do CDG a Amanda não vai conseguir a Amanda é uma menina é uma jovem ela não sabe fazer gente a gente está provando para todos que isso não é verdade que nós mulheres meninas nós temos capacidade sim só nos basta uma oportunidade e essa oportunidade que eu tenho de ser deputada federal vocês podem ter certeza que eu vou honrar cada uma das pessoas que acreditaram em mim não só vou dar orgulho a quem votou ele como vou fazer que as pessoas que não votaram queiram votar na próxima eleição de tanto trabalho prestar pela felicidade e Tati pode contar comigo pode contar comigo para que eu possa ajudar esse projeto porque desde o início nós nos ensinamos e eu te proponho uma frase importante para mim que o jovem é hoje vocês são hoje mas vocês não começarem agora muito vai começar vocês precisam dar o primeiro passo e da mesma forma que eu estou ocupando esse carro que muitos não acreditarem vocês podem ocupar também como qualquer um pode ocupar basta enfrentar nos casos de sucessos trabalhar se esforçar porque nós mulheres podemos estar em qualquer lugar nós temos a capacidade que eu já disse para vocês e eu quero voltar por cada um que está aqui e eu quero voltar e eu quero voltar